Deve lá no bairro Secap, bem ali na rua do Delta, né, do Secap, pra fazer essa reclamação aí de falta de sinalização lá. O pessoal do bairro tá reclamando. Vamos ver essa matéria, então, uma rotatória sem sinalização, é isso? Pode soltar. Isso. Agora eu tô aqui no bairro Secap, bem em frente ao Delta aqui do Secap, na rua Eurico Gaspar Dutta, com a Lourenço Filho. E o problema aqui é essa rotatória, que foi instalada há pouco tempo, mas já tem causado bastante problema pros moradores e motoristas que passam por aqui. Tô aqui com o Joaquim, que é morador da região. Joaquim, explica pra gente, essa rotatória aqui apareceu do nada. É, foi feita, eu acho, uma reivindicação e foi colocada essa rotatória, né, e tá faltando, acho que, alguma sinalização, porque o pessoal acostumado sempre a passar rápido, né, e acabou avançando por cima dessa rotatória e fez um estrago geral aí no gramado. Chegou a estourar pneu, quebrar o vidro do carro, então acho que tá faltando alguma coisa, uma sinalização pra que não aconteça isso aí, né. Então, essa foi a única vez que aconteceu ou aconteceram mais acidentes aqui? Foi uns, já são quatro acidentes já. O pessoal vem rápido e já tá acostumado com o mesmo trajeto, então foi feito até um trabalho bom aí. Mas ainda o pessoal precisa, né, se conscientizar que tem um obstáculo na frente, né. Bom, gente, é que assim, se você vier tanto desse lado quanto do outro, você vir pela avenida ali, a Eurico Gaspar Dutra, não tem nenhuma sinalização avisando que você vai passar por uma rotatória, né. Então, talvez se você colocasse uma placa avisando que vai ter uma rotatória a 500 metros, a 200 metros, isso já resolveria a situação, Joaquim? É isso mesmo. A placa de sinalização vai ser muito importante. O pessoal já vai bater o olho e já vai diminuir a velocidade. Ali também tem outra questão, na rotatória é um buraco, né, que você também falou que incomoda bastante os motoristas ali, né. É, precisa colocar um, fazer um asfalto ali, né, tá começando a larguecer o buraco, cada vez que passa o carro, o buraco vai aumentando, né. As pessoas têm que desviar também? Tem que desviar do buraco. E se chover, enche de água e quem não prestar atenção pode até estourar o pneu. Que tá fundo, né. Que já está fundo, né. Então esses são os pedidos aqui dos moradores do bairro Cicap, da região do Delta Supermercados, e dessa rotatória, né, que na verdade foi uma instalação muito boa pro trânsito, mas infelizmente ainda não conta com sinalização que tá causando os problemas aqui pros motoristas. A gente vai entrar em contato com os órgãos responsáveis, com o SEMOTRAN, com a prefeitura, pra ver o quanto antes podem ser instaladas essas sinalizações aqui na região da rotatória, então. Aline Olaya para o Pirescabagora. Olha, mudou de fato a rotatória, creio eu, necessária, né, foi estudada pra colocar essa rotatória, porque ali é um encontro de duas avenidas, a principal que fica na lateral da estrada e a avenida que vem do Delta, né, tem mais uma rua que dá acesso. Então a rotatória é necessária, porém tem que colocar a sinalização. Se não, pessoal, meu amigo, a rotatória tá... O pessoal tá passando por cima, tá vindo à noite ali, não vê a rotatória, e é um tranco só, é uma porrada só. Passa que passa a batida, então tem que ter sinalização. Olha lá, Aline, no meio da rotatória. Você vai fazer o que no meio da rotatória, Aline? Fui ver o buraco. Foi o quê? Fui ver o buraco. Ah, foi ver o buraco. É isso, foi ver de pertinho o buraco lá da rotatória. Com medo de ser atropelada, né? É lógico, né? Se o pessoal não tá vendo a rotatória... Você não pode se arriscar assim, menina, ficar atravessando a avenida fora da faixa, no meio da estrada, não, da avenida ali, olha lá. É, e são duas avenidas mão duplas, né, Aline? É, são duas e mão dupla, né, Aline? É bem complicado ali, a rotatória realmente era necessária ali, ainda mais por ter o mercado, é bem movimentado o local. Sim. Mas não tem mesmo nenhuma sinalização... Olha, o PDC eu pare lindo ali, né, Aline? Avisando que você pode percorrer, ah, por exemplo, daqui 100 metros terá a rotatória. Não, não tem placa nenhuma. E vai que vai, né? E quem realmente ainda não sabe dessa mudança aí, vindo numa velocidade daquela que também não é o correto, né, Neto? Olha lá, ali foi a porrada, né? É. Arrancou o capim, capim não, é grama. Arrancou a grama, rapaz. Um funcionário do Delta veio conversar com a gente, falou que o barulho foi muito forte a hora que teve esse acidente aí e que quebrou realmente os vidros do carro, a pessoa se machucou. Meu Deus, é mesmo? Olha, gente, que quebrido. Que tava numa velocidade um pouco alta, né, e veio, não veio. É, tem isso também, né? Volta um pouquinho a placa do carro preto lá, rapaz. Passou que passou, pare, pare, não é pra parar, né? Foi que foi direto, rapaz. Agora, ó, aí, tem até escrito pare no chão, né? Tem que respeitar. Agora, se tivesse parado ali, não teria, não tava com a velocidade. Olha o carro, passou batido, ó. O outro diminuiu um pouquinho, mas aquilo lá passou direto. Então, quer dizer que subiu aí na rotatória, foi um tranco, e aí estourou o vidro do carro, como a Lili falou, certinho, encaixa no pneu, das duas rodas aí. Meu Deus do céu. Tem que colocar sinalização, se não pôs sinalização, motorista é pego desprevenido. Agora, tem o pare lá. É. Se tivesse parado... Ia ter visto a rotatória, né? Não é? Também tem essa também, né? Se tivesse parado, ó, mandou parar, vou parar, vou olhar, ah, tem uma rotatória. Mas você sabe que é mal de piracicabano, né, Neto? O quê? Não existe placa pare, não existe faixa de pedestre, não existe seto pessoal. Ninguém respeita, né? Motorista aqui, acho que o CFC pula essa parte, né? Você sabe que em São Paulo, agora eu peguei a ponte ali da rodoviária, na Marginal, são duas faixas de pedestre. Nas duas, os carros pararam. Nunca vi São Paulo, tô vendo agora. São Paulo, geralmente, levava a fórmula que ninguém para, né? Os dois carros... No meio da Marginal, gente. A entrada pra Marginal. Os dois carros que estavam na minha frente pararam. Atravessou uma senhora com um carrinho. Quer dizer, aqui em Piracicabano já não é bem assim, né, Lina? Não, e ainda se você faz essa gentileza de parar pra alguém passar, quem tá atrás xinga, reclama por você ter feito essa gentileza, né? Pois é, até reclamação, entramos em contato com a Prefeitura e estamos aguardando resposta, né, Maria? Estamos aguardando ainda, Neto, exatamente. Amém.